O que é isso? Vamos, trabalhem! Trouxe o espírito! Trouxe o espírito! Trouxe o espírito! Trouxe o espírito! Ele é inocente! Eu sou gol, era isso! Ele é o porcente! Ele é inocente! Ele tem o porcente! Ele é o porcente! Ele é o porcente! O que é o espaço? O que é o espaço? O que é o espaço? O que é o espaço?